Aí você chega aqui, a criança tá dormindo. Isso aí é hora de dormir, meu? Hora de dormir agora? Pera aí. Fazer você dormir no lugar certo. Pera aí, cadê? 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 Ah, achei. Tá aí. Tá vendo seu corpinho sendo arrastado? Tô. Deixa eu ver aqui. Cadê? Cadê? Pronto. Dorme aí. Dorme aí, dorme aí. Fica aí, na cama. Não, mas não embaixo, né? Tô embaixo da cama, cara. Não, não, mas tem que ficar em cima. E aí, como é que faz aí? Depois da cama é mais escurinho. É, olha lá. Tô barbudo, hein? Meu Deus do céu, pareceu um Papai Noel pobre. Com roupa de coisa, como é que chama? Roupa de saco de estopa. Oi? É, saco de batata. É, e óculos ainda quebrado. Já, já tá levantando, já? Já tá na hora, viu, fi? Tá complicado o negócio aqui. Ah, peraí. Agora eu não consigo mais pegar o corpo dela. Ah, você me errou! Olha lá, eu ia arrastar. Eu ia arrastar pra dentro da água pra ver se acordava. Ah, agora. Ah, droga. Vamos ver aqui. Oh, meu Deus. Olha lá. Lembra aquela época lá dos homens das cavernas? Olha lá, puxando o mué pelo cabelo. Ele não puxa nem pelo braço. É meio bruto. Ah, acordou. Vai ter volta! Acordou, acordou! Vai ter volta! Ai, que lindo! Me ajuda a pegar o meu. Vamos embora. Ai, filho não! Olha lá, galera. Olha lá, tá batendo vinho. Vinho já nervoso, hein? Ah, puxando. Quero ver. Que bonito. Pô, maneirão. Tá aí, ó. Muito bonito, muito bonito. Bom, opa. Não, não é esse. Botão errado. Tem que ver um outro por aqui. Mas você tem a bolhadeira aí com você já? Tenho três aqui. Será que dá? Ixi, é o suficiente. Só que a gente precisa... É flecha de narcótico. Tenho, no caso, o estilingue, né? É, pode ser o estilingue ou a flecha. Pode ser o estilingue? Pode. Pera aí, eu vou colocar. Eu vou... Eu vou pegar o estilingue, pegar a couro aqui no baú e já pegar o estilingue, né? Eu tenho, eu tenho pedra aqui e tenho estilingue. É, fecha. Eu tenho praticamente tudo aqui. Sabe, eu tenho tudo. É, basicamente é uma mulher de mil e uma utilidades, cara. Você já vira, né? Porque eu sou rica! Ela é rica, muito rica! É, caramba! Eu sou qualquer um, não, hein? Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Nem estilingue eu liberei, cara. Nossa, o que a Gilda tá fazendo lá embaixo? Eu levei ela pra dar uma volta, aí ela ficou com sono. Você tirou a Gilda de perto do lar, né? Ela ficou com sono. O que que foi perto da Gilda? Ela ficou com sono. Deixa eu ver aqui. Pronto, aguai, aguai, vou fazer. Tadinha da Gilda. Por que você largou a Gilda aqui, cara? Vou buscar ela lá, porque ela tá com... Tá com saudade de nós já. Tá com saudade de casa já. Tadinha! Por que você largou ela aqui, cara? Deixa eu ver aqui. Ih, ela não anda, tadinha. Tá pesada. Joga um pouco de coisa fora. Pera aí. Calma aqui. Pera aí. Se eu saí do inventário... Nossa senhora! Joga esse sapato fora. E você... E você apareceu aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Dropar, vamos dropar. Ei, metralha, tá abrindo o arque aí duas vezes? Como assim? Tá abrindo o arque aí duas vezes. Ô, louco! Apareceu de novo. Ô, louco! Que sinistro! Depois eu vou ver na sua gravação aí, meu. Eu tô... Ô, louco! Pô! Tá com saudade assim mesmo da NASA? Pra abrir dois, três arques aí? Ô, alguém tá hackeando minha conta agora, neste momento. Nossa, credo! É, porque assim, né? Tá ligado, né? Tragédia. É, imagine. Deixa eu ver aqui. Ah, mudar o nome, castrar, rejeitar, não. Eu quero... Eu quero que ela me siga. Nem lembro como... Se a minha conta... Se a minha conta da Steam for hackeada, meu Deus do céu. Eu acho que eu morro no Mac, no Jogo Precipício. Tantos jogos, em tantos jogos, em tantos jogos, em tantos... Nossa, imagine! Nossa senhora! É um troço. Você viu, ó. Tá correndo, ó. Tá correndo atrás de mim. Ah, beleza. Aí a gente já vê se a gente acha algum por aqui. E o pessoal que tá assistindo o vídeo, não se esqueçam que o canal da Flávia vai estar na descrição, na box aí. Galera insana, pra quem não conhece. Galera insana e cabeluda. Insana. Insana é você, lá, que eu pedi pra você arrumar o telhado na gravação passada. Olha lá, ó. Olha que telhado bonito. Olha o telhado. Nossa, meu Deus do céu. Olha a beleza do telhado, como é que tá? Deixa eu ver esse telhado. Cheio de buraco. Cheio de buraco. Esse telhado aí é panorâmico. É um telhado, assim, que fica com vista. Casa moderna, né? É, casa moderna, assim. Casa moderna. Sorte que não tem aqueles bichinhos pra atacar nós, né? Porque normalmente sempre tem aqueles bichinhos em xarope. Aqui não tem. Ah, verdade. Você quer... Você quer pegar o piteiro pra gente dar uma volta com ele? Mais fácil, né? Pra ver onde que tem outro, né? É, deixa eu pegar ele. Eu pego você na pata. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver como é que tá o peso dele. Deixa eu dropar alguma coisa. Porque aqui a gente já acabou, né? Com essa parte do mapa, né? Desmatou tudo, destruiu tudo. É, basicamente. Típico do ser humano, não é mesmo? É. Deixa eu ver aqui. Não, a gente acaba com tudo, viu? Deixa eu aumentar o peso dele. Dano. Aumentar o peso, porque você já sabe, né? Vem aqui embaixo. Ah, tá. Pera aí. Acho que ele tá meio... Ele tá meio injuriado com a minha pessoa. Vixi, ele tá pesado. Tá pesado ainda. E aí é pedra. Deixa eu tirar a pedra aqui. Acho que ele tá meio injuriado com a minha pessoa, que eu bati nele da outra vez. Ah, ele falou, ele falou. Ele falou que eu não gosto dela aqui, que ela bateu em mim. Vê se vai agora. Vixi, você tá pesado agora. Ah, pera aí. Caraca, é palha. Pera aí, vou jogar fora. Faz o seguinte, você tá com pedra aí? Tô. Então joga as pedras fora. Mas aí, como é que eu vou... Aí nós pega na hora que eu tô com... Que eu tô com... Coisa, como é que é? Ah, pera aí. Eu tô com muita coisa aqui também, né? Maluca, eu... Pera aí, eu vou guardar uns negócios aqui. Pede aí. É mais cerca. A pedra a gente pega depois. Eu tô com o machado aqui. Aí a gente pega depois. Nossa, eu tô com um certo aqui de pedra. Que isso? Que absurdo. Essa não... Ela ia... Ela ia pegar... Ela ia fazer um cercadinho pra já fazer uma casinha já, né? Olha aí. Mulher é outro nível, né, cara? Meu Deus do céu, viu? Rara, né, pô? Mulher quando sai, ao invés dela pegar o batom só, né? Ao invés dela pegar só o batom, não. Ela pega... Tem maranda com sacada. Pega metralhadora. Aí vai. A bolsa cheia de metralhadora, cheia de coisa. Agora vai. Ah, beleza. Olha só. Sabe quais são os mistérios do mundo? Mistérios do mundo são o buraco negro que até agora nunca foi confirmado em uma bolsa de mulher. Olha, o preconceito! É, porque você sabe, né? Tem de tudo lá dentro. Nossa, meu Deus do céu. O pior é que é estranho. Por mais vazia que a bolsa esteja, eu nunca acho as coisas dentro da bolsa. A estamina desse piteiro aqui tá horrível. Tá ruim? Ixi. Tive que parar. Ai, vem, 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 vem. Caraca! A cobra vem que vem babando em cima. Meu Deus! O pior é que a estamina tá acabando de novo. Vou parar de novo. Sentir até a cobra salivar. Nossa! Ai! Nós vamos morrer. Não! Por quê? Não! Sai! Sai, filho da mãe! Sai! Sai! Consegue matar? Não sei. Nossa! É, vai ter que se ver. É isso. Essa mulher tá muito forte, rapaz. Sença, né? Meu Deus do céu! Só quem tem calça! Olha lá, ficou pelada ainda. Ainda bem que você tava com calça, porque senão você tinha morrido. Aham. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Ai, eu preciso de fibra. Você tem fibra aí? Não. Eu desvazei tudo. Não, eu vou pegar, vou pegar. Espera aí. Só reparar a minha... Olha! Polímero orgânico! É, a gente... É, com aquele bicho ali você consegue pegar o polímero. Que maravilha! Deixa eu ver se eu consigo aumentar a estamina desse bicho. Ok, a estamina tá... Tá horrível. Vou pegar um bocadinho aqui de fibra, né? Ih, morrer? Vamos morrer que nada? Vamos morrer! Ixi, a hora que eu vi o bicho, eu falei... Ih, vamos morrer, filho. Vamos morrer que nada, meu filho. E o homem é assim. Desce do negócio. Covarde! Vai tomar um banho, vai. Vai tomar um banho. Sai fora! Olha lá, vai tomar banho. Sai fora! Olha lá. Quase caiu dentro da água. Pode ir agora? Não, peraí. Tô reparando aqui a minha calça. Peraí, tem que reparar das coisas aqui. Peraí, você já vai tomar um banho? Você já tá de biquíni mesmo? Vai, vem cá dentro da água. Tomar banho? Tomar banho nada? Toma você! Ah, é hoje... Ah, é o pior que hoje é sábado, né? É dia de tomar banho. Hoje é dia de tomar banho. Pessoal que tá assistindo o vídeo aí, a gente tá gravando no sábado, mas ele sai na sexta. E como assim, Meta, ela sai na sexta e você tá gravando no sábado? Não, é que a gente tá gravando num sábado, uma semana antes. É porque essa pessoa é muito enrolada, entendeu? Eu sou uma pessoa muito ocupada, sabe? Ah, é. A pessoa é enrolada mesmo. Você marca assim com ele. Ah, pode ser amanhã? Pode! Eu te chamo amanhã. Eu te chamo. Chamou? Chamei. Você não... Ah, é? Ela que não tava... Ela tava ocupada. Ela falou assim que não dava. É porque vida de artista é meio complicada. Você tá pesada. Ah. Olha lá, ela também quer pegar de tudo, né? Tô cheio de treco aqui, ó. A gente precisa domar um piteiro, leva um pouco mais alto. Eu tô com... Eu tô com quitina, cara. Ah, depois a gente volta pra pegar. Aqui é um lugar que tem bastante. É. Vamos jogar fora. Ah lá, desperdício. Desperdício. A gente precisa de um piteiro level mais alto. Mas não tem como... É, eu tô subindo. Um par isso daí, não? É, eu tô upando o peso, a estamina dele, mas tá... É, porque... Nossa, eu tô com... Nossa! Morrendo de fome aqui. De fomeada. Quer carne? Carinho. Pera aí, tem uma carne aqui. Toma. Dropei. O quê? Não, cara. Já comi. Já comi. Tem aí no chão aí. Eu joguei. Puts. Deixa eu ver. Pega de volta aí. Eu já comi. Fez eu jogar a minha... Ah, eu vim... Você não tá... Você não tá... Você não tá... Já fez eu jogar a minha picanha. Você não tá... Não tava aí zoando que bolsa tem tudo? Bolsa de mulher? Então, tinha carne, meu filho. Já comi, já. Tava morrendo de fome, agora eu não tô mais. Vou pegar tudo aqui, depois eu vejo o que tem aqui. Cadê, cadê, cadê? Ih, não tem nada aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tchau, hein. Joguei tudo embora. Meu Deus, como é que põe esse bicho? Alô? Aperta o espaço. Meu Jesus, e como é que sobe? Hã? Ai, assim, olha. É. Tchau, hein. É, vai acabar a estamina, quer ver? Vou ficar só de oi. Vai ficar só... Daqui a pouco ele... Daqui a pouco ele põe. Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Não, vou voltar, vou voltar. Voltar, porque, né? Vai saber, não é mesmo? Olha lá, olha lá. Aí sim, já conseguiu a primeira aula de voa. Dá licença. É, como é que é? Eu estudei em Hogwarts, tá? É, hein. Eu estudei aqui no aeroporto, perto de casa, aqui mesmo. Tem uns teco-teco aqui. Estudei em Hogwarts, meu filho. Ó a cobra ali, hein. Pelo amor de Deus. Se eu soltar o cedo dessa altura, você morre? Não sei, mas com certeza você vai morrer, depois. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ó, hein, Carlos. Ui. Você caiu? Uou! Uou! Pera aí. Uou! Viu? Vocês viu, né, galera? O bagulho aqui tá complicado, cara. Meu Deus do céu. Olha a estamina desse bicho aqui. Tadinho. De um milhão de estamina. Tadinho. Ah, não reclama dele, não. Ele é bonitinho. Ah, ele é bonitinho, só que a estamina dele tá feia. Muito feia, muito, muito. E eu vim pro lado errado. Já tá cheio de cobre esse lado aqui, ó. Não, esse lado aqui não tá muito legal pra gente, não. A estamina dele tá caindo de novo. Eu vou ficar aqui perto da... Das pedras. Das pedras, porque daí qualquer coisa eu já pouso por aqui mesmo. A estamina dele eu acho que dá o quê? Não dá nem 30 segundos aí. Eu já vou ter que pousar. Caraca. Tem que dar comida pra ele, não é não? Tem que poupar? Não. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação dele aqui. Eu tenho que matar uns bichos aqui pra subir um pouco. Ele tá em que nível? 51. É, só que... Ele não é um level ruim, só que... Só que daí foi que nem eu tava falando. Ele precisava poupar um pouquinho mais o... Só a estamina dele. Entendi. Ele não tá aguentando. É, a estamina dele tá bem pouco. Já sei até o título desse vídeo aqui. Ah, é, eu vou ter que pousar de novo, só pra você ter noção. Só que eu não posso pousar ali, eu vou pousar perto da base. Tem largato ali. Mas também foi bem burrinho, né? Devia ter ido já pelo outro lado, né? Não pro lado do vulcão, né? Ah, entendi. Porque o lado do vulcão é mais perigoso, é mais difícil de passar. Com essa estamina dele aqui, fica difícil. Chega correndo que é mais rápido, né? Olha lá. Esse aí. Chega correndo? Já chega mais rápido, né? Né? Olha lá, já tô em casa. Ai! Já era, viu? Não tem jeito aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver... Ah, aqui pra cá vai ter um pinteiro. Aqui pra cima, aqui. É que não tem tanto bicho perigoso. Eu acho, né? Olha, a estamina já zerou de novo, ó. Caraca! E agora, como zerou, eu tenho que esperar. Tá. Tchau, hein? Vai andando aí. Vai correndo, vai correndo. Vou escalar aqui o Monte Everest enquanto você fica aí, né? Enquanto fica sofrendo aqui com a estamina, que tá difícil. Oh, estamininha! Eu acho que tá mais fácil andar. Não, bichinho aqui não... É sem estamina, sem chance. Ó, enquanto isso, já tô lá no topo do... Onde é? O pico do morro. Cadê o meu pinteiro? Já lá, peguei. Pronto. Agora não tá mais... Não tá mais em perigo. Ai, tem uns bichos aqui. É um cavalo ali. Aquilo é um pônei? Meu Deus! É um... Parece um pônei. É, deixa eu ver aqui. É um unicórnio! Eu quero um unicórnio. Vamos ver aqui se tem cenoura aqui. Pera aí. Um cenoura a gente consegue domar um unicórnio? Consegue. Ui, que maravilha! É um lugar que tem cenoura. Você quer ir pegar? Tá aqui perto. Aonde? Embaixo ali. Ali, ali, ó! Ali, ó! Ali de mineiro. Ali, ó! Vem cá. Porque aqui é o respaldo de unicórnio, de cavalo. Oh, meu Deus! O unicórnio é muito lindo! Agora eu tenho que ver se eu consigo domá-lo, né? Clarice, olha o unicórnio, Clarice! Eu vou domar o unicórnio. Vai lá, já mudou o título do vídeo. Domamos o unicórnio. Vamos ver se tem. E o piteiro, hein? E os ovos, hein? Ixi, buguei. Eita! Pronto. Aqui tem cenoura. Aqui tem cenoura. A unicórnio tá pra lá. A gente vai pegar a cenoura. Deixa eu ver. Cadê, 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 cadê? A outra até acordou aqui, tava dormindo. Cadê o unicórnio? Cadê, cadê? Cadê, cadê a cenoura? Dá pra ter cenoura aqui. Dá uma olhada na beira do rio, que tem cenoura, sim. Sei que tem. Mas era bem na beirada do rio. É uma folhinha estranha. Aqui, ó. Cá. Tá vendo aqui, ó. Peraí, peraí. Peraí que eu ainda não cheguei. Ó, cenoura. Olha! Vem aí, ó. Sai! Eu vou domar o unicórnio. Olha lá, eu vou deixar ela pegar primeiro o unicórnio, galera. Pra ela sofrer um pouquinho. Ver quantas cenouras eu tenho. É difícil pegar o unicórnio? É, um pouquinho. Coloca a cenoura no último, no inventário zero. No slot zero. Tá. É só alimentar ele? É, você vai ter que alimentar e depois montar em cima dele. Ai, caraca. Tem batata aqui também. Ah, bacana, hein. Tem de tudo aqui. Batata, cenoura. Só que tem mais cenoura por aqui. Bonito esse mapa. Deixa eu ver aqui. Bom, galera, não tô achando nada aqui, mas... Pô, deixa eu ver as flores. Não dá pra pegar as flores, não? Não, as flores não. Pô, devia poder, né? Pegar as flores, né? Fazer um vasozinho de plantas. Olha lá, olha lá, olha lá. Quer enfeitar a casa? Já quer... Um vasinho pra botar em cima da mesa, não? Já quer fazer um negócio lá. Já tá ligado, né, galera? É, pô. É isso que eu falo pra você, né? É incógnita. A bolsa da mulher e o pensamento da mulher é totalmente diferente do homem. Tá pra onde o pônei? Tá pra cá. É, só que eu tô tentando achar mais cenoura só pra gente... Você acha que não vai dar... Quantas você tem? Eu tenho 16. 16? A gente acha mais alguma? Ah, entendi. Você acha que é pouco. Ah, tem ali. Não, não tô vendo a cenoura. Aqui, ó, cenoura. Achou? Ó, aqui, ó. Ih, nossa, mas tem bastante. Peraí, meu filho. Peraí, meu filho. É o... Dinossauro que chegou. Dinossauro que chegou, chegou perto. Como quem diz? Vai roubar a minha cenoura, não. É, deixa eu dropar um... Tá? Tá, agora eu tenho 50 cenouras aqui. Nossa, e fezes. Ah lá, ela já aproveitou e já... 50 cenouras e uma fezes. Ó, um bolo de fezes. Ela já acabou de pegar um bolinho no chão. É do bicho que... Então vamos lá? Vamos. Peraí. Bom, galera, o título do vídeo seria domando um piteiro, né? Mas já mudou completamente, né? Mudou. Ela já quer um cavalinho. Eu quero um pó, né? Ixi, você tá pesada. Eu tô pesada por causa da cenoura. Eu vou ficar só com a cenoura. Vamos andando então, cara. Peraí, eu vou... Peraí, eu vou... Peraí, eu vou... Peraí, eu vou jogar as batatas. Peraí. Peraí, peraí. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Vou fazer o seguinte, deixa eu obter aqui. Ô, meu Deus. Ele é muito lindo. Aqui, Clarice. Corre aqui. Só que, ó, abaixa. Vai atrás dele e aperta o E. Aí, ele vai pedir pra você montar nele. Quando eu pedir pra montar nele, aí você pega e... Aqueles bichos ali não me atacam, não, né? Não. Aí você monta nele e quando eu pedir pra apertar o E pra alimentar de novo, você alimenta. Tá, eu alimento, monto. Deixa eu pegar o piteiro. Eu acho que a distância nossa vai ficar um pouco longe. Ele é gordo. É pela... Clarice, ele é gordo. Vai pelas costas. Ixi, você já espantou ele. Não! Não! Vem cá! Eu tenho medo. Não, você tem que ir assim, ó. Igual eu tô. Devagarinho. Isso. Se você for do jeito que você foi, aí você assusta ele. Ah, poxa. Ixi, já era. Esse aí já era. Esse aí não adianta nem ir atrás. Ele não quer mais. Olha lá onde é que ele foi. Não! Não! Venha! Volte! Ó, tem... Deve ter outro... E pior... E pior que tem só um... Esse respawn aqui agora, só depois. Vamos matar... Ó, vou pegar o cavalo aqui então. Ele entrou na água. Ele fudiu de mim. Vai morrer. Não fude de mim. Volta aqui. Foi desesperada lá. Não, eu quero meu unicórnio. Será que ele ficou no passivo de novo? Dá uma olhada. Se ele acalmou. Eu acho que tá. Mas eu não posso chegar correndo atrás dele. Não, você tem que agachar. Agachar? É, peraí, ó. Como é que agacha nesse negócio? O botão C. C? Isso. Isso. Aí você vai devagarzinho nas costas dele. Nas costas. Alimenta ele pelas costas. Isso. Ué, que coisa estranha alimentar... Não, para. Não mexe. Espera ele virar de costas. Aí você vai dar comida pra ele. Pronto. Pronto. Nomei seu unicórnio. Mas já domou já? Pronto. Já é seu. Que maravilha! Ai, não sei qual nome que eu vou dar pra ele. Não assusta o meu unicórnio. Sai fora. Olha só. Vai ser o... A level 20. Vai ser o encantado. Vai ser o Ventania. Encantado. Pô, galera. Pô, encantado. Eu tô a pé agora. Agora é eu que tô a pé. Tchau. Olha lá, galera. Deixou na mão. Corre. Pega. Pega. Olha lá. Ah, é. Vocês viram, né, galera? Vocês viram, né? Aí, ó. A gente... Já consegui meu unicórnio. Olha lá. Já consegui. Tchau. Olha aí, galera. Pronto. Aí vocês estão vendo aí, né? Aí é... Tirar uma... Deixa eu tirar uma print, ô, metralha. Vira pra cá. Vira pra... Vira pra frente. Pera aí. Fica ali perto da cabeça do... Do, 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 do... Aí, aí... Aí, isso, isso, isso. Vou tirar uma... Vou tirar... Nossa. Show de bola. Pera aí. Tentando tirar uma print aqui direita aqui do negócio. Essa aqui ficou top. Essa print aqui que eu vou tirar. Cadê? Ah, então eu quero. Essa aqui vai ficar top. Ah, tá muito ruim aqui o ângulo aqui. Será que eu vou pro outro lado? Pera aí. Faz o seguinte, é... Fica... Fica... Pera da cabeça dele, só que um pouco... Mais pra... Mais pra frente, vai. Um pouquinho mais pra frente. Aí, vira. Agora vira. Vira pra esquerda. O personagem. Pra esquerda? É, como se estivesse de frente pra... Porque a minha câmera tá pegando o unicórnio de lado. Assim? Não. Pro outro lado. Aí, 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 aí. Show. Show de bola. Aí, agora ficou boa. Cadê a home? Só saiu o outro... O outro bicho ali que não tinha nada a ver com as... Com as troças, mas tudo bem. Vamos lá. Boa. Dá pra você montar também? Não. 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 Mas eu já... Já vou resolver isso aí já. Mas, galera, é o seguinte. Eu vou estar finalizando o vídeo, né? Muito obrigado pela presença de todos. O canal da Flávia vai estar na descrição. Tamo junto. É nóis. Valeu. E, Flávia? Eu estou encantada com o meu unicórnio. Pra quê? Pra quê, lopiteiro? Não é mesmo? Se você pode ter um unicórnio. É. Pra quê, né? Você pode... Pra quê? De voar, você pode andar, galopar, né? É. E morrer pros bichos assassinos. Podia colocar umas asas nele, né? Aí já ia virar... Aí ia ficar perfeito. Aí já ia... Aí já ia virar aquele desenho lá do cavalo que voa lá. Aí eu posso pintar meu unicórnio de rosa? Vou pintar meu unicórnio de rosa? Pode. Aí vocês já viram, né? A bagunça que vai virar, né? Unicórnio rosa. Ah, encantado, cara. Aí. Então é isso daí. Valeu. Deixa eu tá parando o programa.